Música Debaixo da graça de Deus nós chegamos ao último dia desta novena de Natal neste ano de 2023. Como é bom rezar com você, por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas suas necessidades, confiando sempre na força da graça de Deus. Por isso, elevemos o nosso coração a Deus, rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem Maria e quis viver entre nós. Despertai nosso coração para prepararmos o caminho do vosso Filho, servindo a vós na fé, na esperança e na caridade. Olhai os pedidos que apresentamos nesta novena. Música Se for de vossa santíssima vontade e para a salvação de nossa alma, concedei-nos estas graças que vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Música O que era desde o princípio? O que nós ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida? De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Música Neste trecho da primeira carta de São João, ele deixa o seu testemunho muito claro de que viveu com Jesus, ouviu a sua voz, os seus ensinamentos. E agora nós sabemos, Jesus continua no meio de nós, ele nos fortalece. Quando nós rezamos, o Senhor esteja convosco, afirmamos que ele está no meio de nós. E os sinais de que Jesus permanece no meio de nós, nós vemos claramente nos sete sacramentos da igreja, que são uma continuidade das ações do Cristo na nossa vida. Quando nós fomos batizados, o Cristo nos batizou, o Cristo nos colocou dentro do mistério da Santíssima Trindade, mergulhou a alma humana ali em Deus. Quando nós recebemos todos os outros sacramentos, também nós vemos esses sinais sensíveis da presença, da graça de Deus no meio de nós. Por isso somos felizes. E agora, nos aproximando do dia do Natal, nós queremos que o menino Jesus nos fortaleça para permanecermos com Jesus. Se ele permanece no meio de nós, basta que nós também tomemos a decisão de, junto com Jesus, permanecermos. Assim seja em nossa vida. E agora, prosseguimos esta novena no último dia, rezando junto ao menino Jesus. Menino Jesus, acende em nosso coração a compaixão, o amor e a misericórdia. Príncipe da paz, dá ao mundo a tua paz. Nós estamos aqui diante de tua manjedoura, como os reis magos. Ofrecemos nosso presente, o verdadeiro amor. Pedimos pelas famílias, que hoje se encontram divididas pelos pais, avós, tios, padrinhos, parentes e amigos. Olhe para teus filhos. Ouve nossas preces. Cuide também de todos que rezam esta novena, para que alcancem o que desejam, segundo a vontade de Deus. Obrigado por tudo, menino Jesus. Obrigado por mais este Natal, que vamos viver, unidos na fé e no amor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, para a vossa honra e glória e para a minha salvação, os sofrimentos da Santíssima Virgem e de São José, na longa e penosa jornada de Nazaré a Belém, e a angústia de seus corações por não acharem onde hospedar-se quando se aproximava o nascimento do Redentor do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, para a vossa honra e glória e para a minha salvação, o presépio em que Jesus Cristo nasceu, as palhinhas que lhe serviram de berço, o frio que sofreu, os mantos em que foi envolvido, as lágrimas que derramou e os seus ternos gemidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, para a vossa honra e glória e para a minha salvação, a humildade, mortificação, paciência, caridade e todas as virtudes de Jesus Menino, e vos agradeço, amo e bendigo constantemente por este inefável mistério da encarnação do Verbo Divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Chegamos ao final desta novena de Natal neste ano de 2023. Muito bom ter rezado com você. Continuamos unidos em espírito de oração. Eu desejo que você e sua família tenham um abençoado Natal. Não se esqueça, escolha primeiro por Jesus. Não se esqueça de participar da celebração da Santa Missa, e assim, em família, se confraternizar pelo nascimento de Jesus, e não por outros motivos. Mas sim, porque nós estamos juntos com Jesus, e porque Ele permanece no meio de nós. Terminamos esta novena com a bênção de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e que esta bênção desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.